Leandro Damião, a bola voltou pra ele, a batida aranha! Que defesa do goleiro do Santos! De novo, houve desvio. A bola pro Montijo, a batida de pé dirente, a defesa do Muriel! E o Gabriel chega pra colocar pra escanteio, de novo pra você! Olha como essa bola chega com veneno. Muriel faz boa defesa, e o Gabriel colocou pra escanteio, de novo por este ângulo. O Santos dando a resposta pra aquele primeiro ataque do Internacional. Damião tava ajudando a defesa, a bola voltou com o Santos, o toque de cabeça e a defesa do Muriel! Alex no levantamento, chegou de cabeça, toca na bola o Juan. A bola desvirtu, pra trás a batida e a defesa do Muriel no chute do Alisson! Boa chegada do Santos! Vai embora a Emerson, traz por dentro, ajeitou pro pé direito, a batida forte, a defesa do Muriel! Tiro saiu forte, rasteiro! Com perigo, o Muriel foi lá pra pegar firme! O Santos se atrapalha, vai embora Gabriel, ganhou a batida direto pro gol! E a defesa do Aranha! Alisa a bola! Autorizado, Escoco partiu pra bola, pé direito! A bola passa com perigo! O Aranha tava na bola! Olha, por este ângulo como vem a cobrança! Olha como vinha essa bola, o Aranha tava ali! Olha o Inter, a batida de longe do João Afonso, o Aranha foi! Mas eu tenho impressão, meu amigo, que essa bola vai pro gol! O Internacional pro Arouca, olha o Santos chegando com perigo! O Montijo, pé direito, a batida pra fora! Recebe aplausos da torcida Santista, o Arouca deu a bola pro Montijo, tentou bater a bola, voltou pra ele! Olha o gol do Santos pintando, perde a chance, Everton Costa! O zagueiro do Internacional tá caído! O Gabriel, olha o lance, olha a chance! O que teve o Everton Costa, isso aí é pra chegar já batendo, não viu? Exatamente, Reinaldo, tem que tocar de primeira, a bola nem veio tão forte assim, agora querer dominar ali no meio de dois zagueiros, não, já chega tocando, tá de frente, sem goleiro, sem nada! Olha o lançamento pra área, Bruno Pérez tentou cruzamento, sobrou pra Montijo, bateu em cima do zagueiro! Chegou, recebeu, fez abertura pro Bruno Pérez, veio cruzamento pra área, olha o Santos, se cerou! Ele cabeceou pra fora, linha de fundo! É tiro de meta pro Internacional de novo pra você, olha a chance que teve o Santos! Olha por essa imagem, subiu um pouquinho fora de ponto!